Lele, 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 lele Você e eu somos muito parecidos Mas eu e tu forma-nos uma grande equipe Tu e eu adoram a ti menina Tu e eu adoram a ti menina Quero beijar-te, não é minha Quero beijar-te, e muita salve que é meu Quero beijar-te, não é minha Quero beijar-te, e muita salve que é meu Olho, olho, como é bela Olho, olho, que beleza Olho, olho, como é bela Olho, olho, que beleza Eu amo você, e você me ama Quem poderia imaginar isso, tu e eu Quero beijar-te, não é minha Quero beijar-te, e muita salve que é meu Quero beijar-te, não é minha Quero beijar-te, e muita salve que é meu Quero beijar-te, não é minha Quero beijar-te, e muita salve que é meu Olho, olho, como é belado Olho, olho, que beleza Olho, olho, como é belado Olho, olho, que beleza Quero, quero beijar Quero, quero beijar Quero, quero beijar E me tá sabe que é meu Quero beijar Na hora em minha Quero, quero beijar E me tá sabe que é meu Quero beijar Não é minha Quero, quero beijar Quero, quero beijar Estes e ar Estes e ar